Muito bem! O Solanice está no ar! Nós estamos no ar! E se você de casa ficou o final de semana inteiro pensando na gente, sorria! Nós estamos aqui de corpo e alma pra você! Na verdade é que vocês não tem nada pra fazer! É, pois é, tipo isso. Mas estamos de corpo e alma! Não, porque você é mais corpo do que alma, né? Apesar que a alma pra estar dentro desse corpo é grande também. Solta a vinheta, vai! Muito bem! Estamos começando o Solanice está aí, olha, e vamos pra vídeo! Olha, mais um episódio de Brincadeiras Idiotas! Vamos ver! Olha lá! Oh, meu Deus! É isso! Na escada ele vai tentar descer a escada, é isso? É! Vamos lá! É! Mas pelo menos eu tô de capacete, foi esperto! Ah, mas nem você! Ele com certeza bateu a canela ali! Ah, mas pelo menos eu tô de capacete! E por falar em Brincadeiras Idiotas, chegou a hora de nós fazermos uma Brincadeiras Idiotas! O que você quer fazer? Eu vi isso aqui ali, ó, pendurado na cozinha! Vamos ver quem aguenta mais tempo com isso no bico do peito! Não! Vamos! Então vamos! Você começa! Não! Não! Você também tem que fazer! É que a minha ideia não era nós dois! A gente pode pegar alguém aí que tá parado, né? Alguém que tem bastante peito! Alguém que não gosta de peito! Ou alguém que é obrigado porque é só um cameraman! Bom, daí é com você! Esse aqui, na realidade, esse aqui é do nosso amigo lá, nosso câmera, que ele usa quando fazem pum aqui, aí ele põe no narizinho dele, ó! Pra prender bem o narizinho dele, ó! Né? O narizinho dele é pequeno? Isso! Aí ele usa esse prendedorzinho pequeno! Fica de lado! Fica de lado pra câmera! De lado! De lado! De lado! Olha lá, que fica justo, ó! Fica justo nele, ó! Olha só, olha! Aí, ó! Fica pequenininho, ó! Olha perto, ó! Não dá quase nada, cara! Mas nós vamos colocar isso no bico do peito, vamos ver quem aguenta mais! Posso soltar mais nítio enquanto isso, vai! Não aguentou? Ah, o quê? Não dói nada! Ó, a cesta! Olha lá, vamos ver, olha a cesta! Olha a cesta! Ó, ó! Ah, ó! Que maravilha! Que arrastada de barco, ó! Perigo é ele pegar... Ai! Doeu, né? Porra! Não, mas só um pouquinho só! Mas, né, acabou que você vai ver o Rafael com isso aqui no bico do peito, vai ser legal! Vai, eu vou fazer! E o peito dele é grande, hein? Vamos ter que tirar o sutiã antes! Descarga! Olha só a descarga! Vamos ver! Ó, essa aqui é a piscina artificial, né, pra surfar? É, pra você fazer jacarezinho! Ai, foi! Sossega, moleque! Vamos ver! Eita, bicho! Foi, eu não vi! Olha lá, o moleque foi puxar o brinquedo, ó! Nossa! Que beleza! É, é isso aí, criança! Sempre aprontando! Sabe quando você faz alguma coisa só que não? É tipo isso, olha só! Ó! Vai, Fortão! Nossa, mano! O meu irmão tinha isso no quarto! O meu irmão? Colocava, fazia abdômen! Não, o dele nunca caiu, mas mesmo, também, se caísse, se quebrava inteiro! Abdião, não, não, isso é fricção, não é fricção! Não, é... É, é... Como é que chama? Barra! Barra, né? Barra, né? Barra, é barra! Eu não faço academia, eu não mando academia mesmo, quero que... Eu também tô fora! Tô! Não quero saber de academia! Bom, gente, mandem mais WhatsApp pra gente! Manda o seu vídeo, o seu comentário, manda tudo pra nós! Isso! É, e manda também... Ah, não, agora vamos pro Happy Kids! Ah, sim, porque nesse programa também tem culinária! Tá, está no ar o Help Kids, vamos ver? Muito bem, vamos começar mais um... Não é mais rapidinho pra comer? Como é que chama agora? Help Kids, é isso? Vamos começar, e hoje o Murilo não pôde estar aqui na gravação, por isso eu vou chamar ele, que hoje literalmente vai sair do armário! Vem, Elias! Ah, meu Deus! Vem, Elias, qual que é a sensação de sair do armário, Elias? É maravilhoso! Ah, é? É, é, rapaz! Então tá bom, não esfrega não! Muito obrigado pelo convite, aliás, convite não, o Murilo me disse que eu era pra vir fazer, não sei o que... Tá, pra você me ajudar, né? É! Então o que a gente vai fazer hoje? Um cachorro gordo quente! Cachorro gordo quente! É! Vai gordura nesse troço, pelo jeito, né? Não! Coisinha leve! Bem light! Bem light, bem fit! Bem fit! Vamos lá, então, o que que dá dessa receita? 500 gramas de vina! Vina? Salsicha, né? É, salsicha, né? Para mais salsicha! Salsicha! Pão para cachorro quente! Não posso usar o francêsinho, se eu quiser? Pode! Então tá, vai! Pode! 200 gramas de bacon! Bacon! Em cubos! É que o Rafael já... Já, já, antes de começar, eu já anticipei, tá? 100 gramas de peperoni! Aí! E uma bisnaga pequena de cheddar! Ah, tá! Cheddar! É! É grande! É, isso aqui já tá meio usado, mas... É isso aqui! Você é da sua casa, Rafael? É? Isso que eu trouxe de casa, porque eu não tenho nem capacidade de comprar aqui! Mas vamos lá! Então tá, como é que faz agora? Frita o bacon! Fritar o bacon até ficar bem dourado e crocante! Ó, tá começando agora! Hum, que delícia! Nossa! Gente, ó que delícia! Ó, ó que tanta gordurazinha! Beleza! Aí, vamos montar o sanduíche! Vamos! Sequência! Sequência, tá! Pegue o pão! Pegue o pão! Abra o pão! Abra o pão! E coloque duas vinhas! Por que duas? Não pode ser uma? Bom, é... Mas você vai cozinhar vinha? Já dá cozida! Não, não tá cozida! Tô no pagão do mercado ainda! Não, e depois vai... Vai cozinhar ali dentro! Vai cozinhar ali dentro! Ai, não! Só você explicar! E agora? Você pode fazer mais uma pra mim, né? Tá! Aí a gente tem que colocar o peperoni! Peperoni? É! Como é que... Mas é que a receita está dizendo isso! Deixa eu ver esse pão! Peperoni? Quer ajuda? Peperoni? Tá aí! Mas é bom! Peperoni! Mais um aí! E depois ainda colocar o cheddar! Aqui! Aqui! Um pouquinho de cheddar, tá gente? Não precisa abusar muito do cheddar! Calma! Esse aqui vai por último! Esse aqui a gente tem que fazer isso aqui, ó! Ah, segura aí! Oh, vai precisar de uma... Pega a coisa! Mas é só de tirar isso! Vai tirar um pouco do óleo, né? Do óleo! Eu não faço isso! Eu toco direto! Menos, aqui é a receita fit! A gente tem que fazer alguma coisa fit! Alguma coisa tem que ser fit! Fechou! Aí a gente coloca esse aqui, ó! No forno! No forno tem que colocar o bacon agora aqui? Não! Ele vai por último! Vai por último? É! Quando a gente vai pronto! Colocar em 180 graus! 180 graus! Por oito minutos! E já tá pré-aquecido, né? Pré-aquecido, é! Tem que tá quente o forno! Então tá! Pra quem não sabe o que é pré-aquecido! Tá! Cadê o troço que tá quente? Cadê a luva? Cadê a nossa luvinha? A luva... Vocês já perderam a luva, né? É! Murilo comeu! Murilo comeu a luva! Será que tá bom? Não sei! Foi os oito minutos? Foi os oito minutos! Ovo pré-aquecido! Aí! Ah, daí agora? Agora! Aqui! Vai com a mão mesmo? Vai com a mão mesmo! Tá bom! Agora você pega... Cacionaram o bacon! Nossa, que delicioso, hein? Delicioso! Você nem comeu ainda! Como é que você vai falar com o outro? Eu tô sentindo na minha boca! Ai! Olha, minha sogra! Minha sogra! Nossa! Isso tá uma delícia! Você nem experimentou ainda! Claro! Vamos pegar um aqui! Vai lá! Rafael vai comer! Tá! Deixa eu comer! Bom bacana, mano! Meu Deus, esse aqui é muito grande! Tá gelado, vem cá! Só dos cachorros! Obrigado, vem cá! Não existe! É só pra você sentir o chininho! Agora bota aí! Boa! Gente, ficou muito bom! Né? Né, Elias? Gostou, Elias? Gostou? Aí tu vai ficar degustando aqui? Agora vamos voltar pro programa? Degustando não! Degustando não! Comendo, né? Comendo! Obrigado, Murilo! Murilo, você é o cara! É o cara! Hum! Tá bom, mamãe! Bom, vamos lá! É... Sem celular... Sem carona... Quer tirar isso? Sem celular, sem carona! Vai! Olha lá! Ela foi filmando naquele... Olha aqueles brinquedos que eles foram! E aí o cara atrás foi também! Aí ela, ó! O cara atrás também tava com o celular! Perdeu o celular e perdeu a carona! Bem feito, trouxa! Vai, tiozão! Vai, tiozão! Bem feito! Olha, dá um tranco, cara! Ó, esse vídeo foi feito pelo Murilo! Tá podre? Vai! Ah, não! Achei que ia ser pedido! A melhor foi o final do cara! A gordinha ralou os seios ali! A melhor foi o final, cara! Deu uma ralada no peitinho dela, né? Ah, esse é um salto... Um salto não! Um esporte que eu gosto muito! Que o Elias pratica todos os dias! Salto sem vara! Vai! Ó, que beleza, hein? Parece... Parece ser mó... Parece ser super fácil fazer esse esporte aí, né? Deve ser difícil! Mas não deve ser nada difícil, não! Vamos lá! Mas enquanto você testa... Se quiser, eu tenho uma vara em casa, eu te empresto minha vara, você testa... Não, não, não quero fazer isso! A gente faz isso durante o intervalo, que agora... Não, não, não quero, não quero! Vamos testar o salto com vara com o Rafael Márcio daquela gente volta! Então, vai tá! Vamos agora pro intervalo e já voltamos com mais Salto da Vista! Não, sai era aí! Por isso que eu falei do salto com vara! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.